Não me digaixo que fui eu, não. Ele foi o Guilherme, já estava. Mas estás em órbita? Já. Então peraí. Vem embora, vem embora. Vem embora, vem embora, vem embora. A mim aconteceu porque estávamos a jogar o Survival. Os gajos eram cheaters ou não sei o quê. Ouvia um deles que um gajo mal conseguia matar. O primeiro foi o Martini foi corrido e depois fui eu corrido. Bem, era uma confusão ali. Sim, acho que é porque ele foi feito. No Gambit. Sim, e nós fomos no Survival. Sim, nós fomos no Survival. No Survival foi, era o que é 3 para 3. Primeiro foi o Martini, eu até estava a jogar o meu irmão e o Martini. Fiquei e vi ele. Depois havia um deles que não morria, meu. Mandavas granadas, mandavas tiro, mandavas tiro, mandava coisa, o gajos não morria. Tudo bem, Mavericks. É melhor para ver o que você está lutando hoje? O Skorn está chegando. O que você está vendo? Você acha que nós iríamos sair do Skorn agora? E agora, como eles estão vestindo? E aí? database scorpio? O o o o o! O o o o! Hum... Mas tens de... tens de acertar no dedo do pé se não não conta. Vou só apanhar mais um para fazer os 10. Não, eu percebi. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu só tenho um. Quanto é que tens? Eu já tenho 15 quase. Tenho 4. Eu vou mandar. Tenho um de 15. Estou a ir para aí. Estou a ir para aí já. Eu já caminho, estou a caminho. O skin já lá está. Quer se o 5 dá imunidade ao outro grande. Estou a ir para o outro lado. Está down também. Eu tenho 13. Eu tenho 10. Agora tem 14. Quem? Oi, 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 vou morrer. Ai, eu não acredito. Oiii, estava do outro lado. Mas há lá muita bicho, muita bicho, muita bicho. Caralho. Eu tenho que... Não, não faz mal, faz mal. Olha, eu vou morrer, quer dizer? E a mim também me falta um. Só que tá aí o Ivalu e já não tava ali fora. Já, já tem. Eu já tenho 15. Os seus alunos derrotados. Trazem eles de volta. Você enviou um grande bloco para o lado. Não, não, não. Agora é que eu vou meter um de 5. Quero tempo para um primeval. Fica esse banco. O portal está pronto. Pegue sua arma. Estava aqui, já foi. Cuidado. Cuidado. Você sumonou um primeval. Matem-o e o veneno é seu. Caralho, ia morrendo. Ia matou-me o caralho do boss. Ia matou-me o boss. Ia morrendo. Falhei o Rocket e a Tartan. A bruxa está ali. Agora o boss está a levar mais dano. 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 Alógrafo, vou tirar o governo. Ele está aqui e para aqui e para qui. Já vi. Um ataque e para aqui e para aqui. Já vi. E matou-me. Tá? Salva a mais dano. Vamos chamar. Coal Splash, meu. Coal Splash. Coal. O inimigo não é outro. E aí? Foi em mim? Acertou em mim? Foda-se, acertei o meu. Não faz mal. Agora não percebi... Não percebi essa mal. Não, eu sei, mas eu mandei também o meu, mas o meu não saiu dali. Não, mas eu perdi a bala. Ou então o meu bateu no dedo e explodiu ali. Porque eu perdi o meu também. Olha, ainda fui morrer. Não sei, agora não sei, nem ouvi. Olha uma coisa, o bottom dollar. Como é que é possível? Como é que tu vês isso? Carregas no R1? R1? Passa para o lado? Eu não mostro. A minha não misturou o tamanho. Não, tens que... Isso às vezes é buga. Experimentas agora em órbita, carregas para cima? Pois? Ah não, na 4 também dá. Isso é buga. Não, não, dá. A mim deu. A mim deu. Agora em órbita é que não dá. Por exemplo, em órbita já não consigo. Mas eu também não consegui, mesmo lá no jogo. Eu fiz 78 ao 1000 e vocês fizeste entre 25 e 27. E eu estava a matar os... eu estava mais a matar os gajos à volta disso. Mas ele depois, como apanha ali a Evie, tinha a anarquica, mandei-lhe com 3 tiros, um pochão, zaz e estava ele a mamar. Por quê? Porque ao início eu dou-lhe com a scout. Quando ele começa a levar mais dano, quando aparece logo a tal coisinha. Pau, salto logo para cima dele. Foi shotgun com o... E até via de tarefa era sempre para dar o que a scout. Dou-lhe tiros da anarquica e scout. Tires da anarquica e scout. Tires da anarquica. Tires da companhia. Tires... 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 Amém. Amém. E são os mesmos ou não são? Tudo bem, tudo bem. Vamos ver o que temos. Vex-on no campo. Você ever tirou uma arma de Vex-on? Não se preocupe. Transmad, vamos! Descassem esses atos, pegue os motos e banque-los. Tem uma cor de laranja. Isto já foi um menino que matou. O quê? Não, não. Enquanto eu estiver aqui, não tenho as medo. Olha, eu fui com careitas. Tenho as medo que eu morro por ti. Tenho as medo que eu morro por ti. Estupidez, mano. Tinha a metade da vida, deu-me... Deu-me... O que é isto? Eu tenho 10. Eu tenho 10. Tem alguém perto dos gaios, não? Vou já, vou já. Dispôs. Não, não. Eu vou já. Não, não. Eu vou já. Eu vou já. Eu vou já. Vex-on na bordo. Vex-on na bordo. Eu vou já. Certo. Ele está quase morto, ele está quase morto. O cara já manda a grané de lenca, não. Olha, eu tenho 15. Se quiser me ajuda aqui com esse nite no meio. Ele vai me matar, vai me matar. Vou desfixar 15. E vou lá em cima outra vez. Eu ia matar, mas aqui deste lado. É o que eu estava a dizer. Ah, mas é aqueles amarelos. Mas foi aqueles amarelos, aqueles amarelos malucos que mandam aquela merda. Não, mas pode ser. Eu tenho 10. Espera aí, espera aí. Lá em cima, Lá em cima, Lá em cima. Já tem 15, já tem 15. 15. Não é preciso, não é preciso. Não gasto da granada. Porque eu mando... Já. Já, 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 depositei. Já depositei. Alguém quer é heavy? Alguém quer é heavy? Brace-se. Os alis estão invadindo a outra parte. Eu gosto de estar lá em cima. Está no depot. Enemio invadido, desfixou. Não. 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 Já vi, vou aí também. Ou não é preciso. Não. 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 Apenhas os motos. Não, eu pensava que tivesse 15 também. Vou salvar mais dano. Ainda devemos pouco dano. Ainda não o vi. Eu acho que o gajo é capaz de estar pela esquerda, que eu não ouvi. Volte-me para a sua parte. Ei, você não começou isso. Você terminou. O gajo não se vira para mim, meu. Outra vez, todas. Está morto. Está morto. Está morto. Ele não se vira para mim, o mundo. Ele já vai agora. Ele já vai agora. Ah, matou-me o mundo. Olha, apanhei a R aqui agora. Não se vira para mim. E aí. E aí. E aí. Olha. Olha a mim. Olha, já me calhou duas. Uma, à bocado e uma agora. E mais uma Trenary System Pois não sei É que a minha às vezes Ainda foi a semana passada Que experimentei várias vezes fazer e não consegui E agora está-me a dar Não sei E aí O que é isso? 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 Está aí para cima? É que matam-me pelas costas. Estava eu a posicionar-me, matam-me pelas costas. Vai em high value. Já o viram? Está aqui, está aqui. Está morto. O objetivo de baixo está descartado. Olha os mortos no chão. Estão pegando a volta no tiro. Onde é que eu vim nas fica? Só estou a levar tiros daqueles ogres O caralho dos ogres estão... Os ogres é que me estão aqui Os alunos estão invadindo o outro lado Eu jogo para 15 Apanha esse então Apanha Os alunos estão sempre fugindo Eles estão sempre fugindo Apanha um Apanha um Ou dois Eu também Para mim pode empanhar aevi Pode empanhar aevi Pode empanhar aevi que eu já tenho Mas eles estão ao seu lado Já tenho 15 Eu estou a levar Não estou a levar Os alunos estão indo para o outro lado Tanto um muto aqui a desaparecer Eu tenho 10 11 Os seus alunos estão voltados 2 mortos Primeiros avanços e pesquisar os envios primeiro O que é que estão a ver? Olha, o Abroço está a levar mais dano já. Vai matar a Mimu também. Fua, não é que se fodeu os três, mano. Vamos, agora leva a T-Veg, T-Veg. T-Veg, 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 Mungu. Vou salvar mais dano, acho eu. Ainda não tenho o Super, ainda não tenho o Super. Ainda não tenho, ainda não tenho. Vou mandar agora, já mandei. Quero, ele está imune. Mate os gajos atrás. Já vão morrer outra vez, quer ver? Já vão morrer outra vez, quer ver? Olha. Olha, truly infamous. As filhas das putas. Vinha com o míssel. Fizeram-me duas vezes pelas costas, meu. Está um gajo a posicionar-se para ficar escondido atrás de uma pedra. Leva com o míssel. Fizeram-me duas vezes. Ah, consegui. É por acaso não. É por acaso não. Que aí tinha o Super já ligado com caralho. A mim está-me a dar outra vez. A mim está-me a dar outra vez. Agora também me deu. Eu acho que foi muito mal. Este jogo foi muito mal. Eu fiz 60 e tal mil danos. E ao mais não tenho que estar... Foi 30 e tal mil. Ah, houve um que foi... Quem é que ficou em primeiro lugar? Fui eu. Já, foi 60 e tal mil. Já. O Rix foi 33.249. Não. Caio ali. 36.454. Eu fui 30.790. Eficiência 0%. Meti 56 motos. Que a puta. Isso é um gajo com tão boa equipa. É meio que a minha andava. Para... Acho que era 60. Olha, já nem sei. Mas isso acho que não funciona. Eu... Eu jogo muitas vezes no Gambit a meter sempre. Boé da moto. E no entanto, olha, não tenho nada a sair nenhuma. Zero. Zero nenhuma. O que é que eu ganhei para aí? Ganhei azulinhas com fortuna. Pois é. Os azuis é que é o caralho. Foda-se. É tão chato essa merda meu. Foda-se. É que é mesmo chato essa merda. Não sei. Tanto azul que sai. Puta que pariu. Tem um outro dia sim. Tem um com o Raios Thunder. Tem um outro dia sim. Só que tem um Raios Thunder. Foda-se puta por aí. Hive. Traba uma pedra. Que presta-se. Estão exibidos. Hive mora de tudo mais. Tem que encontrar as pedras. O tutelado de Fox, também tem... Você está preparado para o transmissão? Esse é o que podia ter. É verdade. Eles corrigiram o bug das botas. Eu vou te... Olha, eu vou morrer. Está tudo aí congelado e a merda. Quem é que já faleceu? Fui eu, fui eu. Perdi dois motos. Apanhe, 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 está aqui um olho por baixo. A luz. Eu vou ao meio. O meio está limpo. Onde vocês estão? Na praia? É a praia. Cuidado que o Ogre vai aparecer. Já vai a vida. Já. Já estou, já estou. Deixe-me apanhar. Deixe-me apanhar. Deixe-me apanhar. Tenho dores agora. Olha, foda. Invader, incoming! Está aonde? Está na praia. Está na praia. Está na praia, vai para o meio. Ele passou por mim. Está no meio. Está no meio. Está no meio. Até ele passou. Está na praia. O que? O que? O que? O que? Mas o que? Mas ele não disparou a arma meu. Oh, olha. Não, não disparou não, não, não. Não, senhora. Blocador grande para o outro lado. Você é uma pessoa horrível. Eu tenho 15. Olha, vou morrer com 15. Por causa do meio. Foda-se. E agora onde é que eu estou? E fodeu-me. Estava com as bruxas em cima. Com o High Valley Target em cima. E... Essa merda dessa arma, caralho. Eu nem um gajo nem o vindo. Invaders off the field. 05-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-2-1. Agora se temos 2 motos, , o jogador já chamaram o Prime Evil. Tentamente preparado. Vai pegar o botão. Para a praia, já me fodeu meu? Já morri já fui Filha de uma grande p... Ah o que? Ia com o gel e o gajo consegue se congelar com o super Ai minha mãe do céu, minha mãe do céu Minha mãe do céu Está no meio Já foi Já foi Já foi Eu vou lá dentro É que eu não tenho hipótema É quando eu vejo já estou a levar com aquilo nos queixos Olham para isto Anda que vais morrer Está foda-se Eu vou meter 5 Já que é para dar imunidade ao Zequinha Já vou derrubar Já invada agora quem a conseguiu não Já não vai, já não vai até É Nick, vou lá nos matar e educar essas aqui Olha agora foi uma Fusion Puta que pariu Olha a mim foram, olha que caiu uma exótica Azul Eu sou uma puta de Mafiújo De vez em quando dá para virar, outras vezes não dá É se calhar só quando um gajo ganha Não dá para virar, não dá para virar, não dá para virar Onde é que vai ser o Zé? Onde é que vai ser o Zé? Onde é que vai ser o Zé? Qualquer pessoa que vai somente Mas que vai ser o Zé? Você vê como um carro always Meu Deus, eu ainda estou a ver com um ramo. Vê lá, a primeira vez que eu morri, estava ali num cantinho ali à luta com o High Valley Target, o gajo matou-me logo, nem o vi. A segunda vez, quando eu olho para ele, olha, está na praia, pum, eu vou logo com uns queixos. Mas o que é que estávamos a falar? A quest exótica ou o quê? Qual é que é a quest exótica? Não há nenhuma quest exótica, ou é? Ah, a Divinity. Não, há um bocado não falaste numa, aqueles que andavam com o grané de lanche, era para fazer a... Não. Ah, é um bocado. É para o ornamento do... é fazer um ornamento. Ah, então se tu já tinhas feito esses dois, conta também para ti, já ou não? Ah, pois, como eu já tinha feito, mas já tinha feito antes, mas contou. Ah, então esse é o do... do PVV. Olha, esse ganhei ontem, primeira vez. Eu tenho... eu estou a jogar com o Badomans. Esse também é fixe. E o T-T-T-1 também. Tracking e cluster bomb. Mas ok, esse Royal Entry já tem... já tem tracking. Bem-vindos ao Gendt. Cabal estão nas suas últimas pedras no sistema. Vamos cortá-los de fora. Transmata pronto. Então eu tenho, eu tenho essa e tem cluster bomb e underdog. E despegue esses motos na banca. Sim. Este aqui, então, é o mapa que mais mods ficam lá presos debaixo da terra. Olha, esse... caiu lá, Guilherme. Eu tenho cinco. Eu tenho dois, eu vou contigo. Cuidado com os talhantos. Tem um talhant aí. Olha, atrás de ti, Rix. Tem um cão. Tem um cão que mordeu tu... os calcanhares. Eu tenho três, faltam dois. Eu tenho cinco. Então, anda, que é para eu depositar também. Eu tenho 15. Eu estou a apanhar. Tem ele. Apanha, 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 apanha. Apesar de estar aí, esse gajo. E aí, ele me matou. Puta, que pariu que mandou. Só apanhar. Já tem 15. Apanha tu. Se tiver. Eu vou já para a floresta. Estou o caminho, a correr. Os invadidores estão de volta, com dois atos debaixo. de volta, com dois atos debaixo. O alto valor de target, arruina-se. Oi, 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 oi. Eu estou atrás de ti, eu estou atrás de ti. Portals up! Vem eles fora! Então... Olha, está aqui um... E que caracete? Eu tenho 15, eu tenho 15, apanhe o resto. Quem é que... Tem 12, faltam 2, vou a coisa que tenho surto. Eu tenho 12, faltam 2, vou a coisa que tenho surto. Estou com a sua vida. Vai à praia, mas cuidado. Cuidado, deixa-nos primeiro limpar um bocadinho que aparecem os outros por trás, fazem logo um gajo. Se quiser ajuda no meio. Estou a caminho, estou a chegar. Vou meter 15. Tem 15 já. Faltam uns 10 só. Caralho, e eu estou a levar com estes gajos? Ah, o gajo... Eu não consigo sair daqui. Já falhou dois tiros, resumem-me. Eu senti mesmo o vento das balas ao passar. E vai-me matar. Ai meu deus, falha oi. Bora, 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 bora. Apanha, apanha, faltam uns 10. Oi, apanhei sem... Apanhei sem querer. Apanhei sem o vento das balas ao banco. É hora de ir para uma primavera. Mas já foi. Cuidado. Cuidado. eles antes de encontrar você. Olha, o gajo usou o super... Aí. E aí. Bora, vai! Até agora. O que é? O que é? Aparaçou mesmo em cima de mim. Já que o super e o cara... É isso que eu sou. Faltam uma regulate. Aparaçou mesmo em cima de mim. Já que o super e o caro são assofone. Envador, vai. Descante. Como scoff? Tome só. Se o Primeiro pude-se! Vamos ao ar! O que? O que se passou? Ele está na praia! Já é a segunda vez que me mata o puta do coiso Eu estou a levar uma terraia do cara de saz do boss Onde é que ele está? Já não o vejo Que carácter, eu estou aqui a levar uma tareia. O boss está a sur. Está a sur não, está a levar mais dano. Minha nada, zero. Dá uma fusion, dá uma fusion à bocada. E eu que nem consegui sair daquele canto que os gajos de escudo estavam sempre a mandar para trás, estavam sempre a empurrar para trás e nem conseguia sair dali. Mas foi... Não, porque eu estava a levar a dano do boss. Estava a repor energia. Os gajos sempre ali a dar... Boa noite. 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 Amém. Amém. Isso é louco. O Scorn. Pronto. Matem os hostiles. Peguem os motos e deixem-os na banca. Os hostiles em baixo no chão. Tenho oito. Tenho quatro. Não consegui. Tenho dez. Tenho dez. Tenho quinze. Deixa-me apanhar então. Enfim. Já tenho os meus quinze lá dentro. Eu tenho quatorze. Portals. Vou meter quatorze. Estou a caminho, estou a caminho. Enfim. Gete aí, estou a caminho. Eu tovei umåtão em vez de me. Então vai levar um tempo. Te invader está no topo. O que é isso. Você derrubou um forte e solta o inimigo? Isso vai levar um tempo. Me falta 3 Fala 3 Apanha 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 onde eu estou Olha Veja Já não consegui fugir Apanha o que? Capitril São 10 ou não sei quantos motos à vida Eu sei, eu estava levando os jogos, mas não o vi Está tudo bem Eu vou matar aqui deste lado, vindo aqui deste lado que eu tenho aqui muitos motos Eu utilizei Super Diz Vou já, 5 minutos 5 minutos Apanhar os motos Eu vou meter os meus Estou a apanhar Estou a apanhar Estou a apanhar A maior parte deles estão enterrados no... Não, não, tenho a granada Eu vou apanhar aqui, acho que tinha aqui uma... Eu tenho 5 Eu tenho 5 Eu tenho 5 Mas não tenho... não tenho EVs, não é para... Fila para vencer Eu não o vejo, onde é que ele está Está de que lado? Os motos terminam Agora, traga a casa abaixo Os seus alunos de volta Estão ao lado das ruínas, não está? Fiz vá para vencer Fonix Me esticanal Eu vi que aquela porcaria do boss ficou tudo escuro e o gajo me matou Eu vou levar o Maidan, vou mandar, já está, já está. Bem, eu vou jantar. Eu vou jantar. Agora só me dá a Fusion. Agora só me dá a Fusion. Puta que o pariu. Eu vou jantar agora. Já me regressa. Oh Rix, eu tenho que ir à tower. Então leva-lá que é para ir a buscar o exótico. Agora só me dá aρέ Factory, que não dá açúcar. Ok? É mas de tágua... Eu vou dar a todos nós.